Os detalhes desse contrato com a empresa que vai dar o novo Name Rights do Santos é um contrato de 10 anos, mais detalhes serão divulgados na sexta-feira, mas é um contrato de 10 anos, 15 milhões de reais por ano, ou seja, na totalidade, pelo menos no mínimo, é esse valor de 15 milhões de reais. Na totalidade dos 10 anos, 150 milhões de reais. Essa é a informação desse contrato que acredito que vocês tenham trazido aqui ontem a informação, que é o seguinte, aí vai em termos de opinião. Então, analisando esse acordo, a gente vê que outros clubes fizeram, conseguiram, conquistaram isso. Eu acho um acordo bom, avalio como um acordo bom, até porque você comparando com outros clubes que possuem estádios mais modernos, estádios em que os seus torcedores podem ser abrigados de forma mais confortável, a imprensa, pessoas que trabalham no clube, no estádio, podem ter mais conforto também, torcedor, inclusive, que é o que mais deve ser priorizado, tem o conforto e, claro, a Vila Belmiro é um estádio centenário de muitas glórias, muitas conquistas e histórias de uma mística impressionante, já falei várias vezes aqui no ar com o Vônei Lima, com o Léo Fontes, com outros aqui no ar, de que o Vônei falou, não sou daqui de Santos, vim morar aqui em Santos há dois anos. Quando eu passo perto da Vila Belmiro, algo chama, algo chama, é algo místico que simplesmente você não consegue explicar, não é palpável. Porém, você vai analisar em termos práticos de tudo aquilo que eu citei, para um estádio que está defasado em comparação com os seus rivais. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, que é um estádio defasado, que é um estádio que muitas vezes se torna algo obsoleto em comparação com outros, um acordo de 15 milhões de reais para um nome, para uma empresa, por 10 anos, que dá 150 milhões de reais, eu avalio como bom, até pelos termos das cidades de não ter uma estrutura para quem chega com carro, com moto para poder estacionar, é muito ruim. A gente também tem que ponderar o seguinte, o contrato serve para ser quebrado, se amanhã reformou até uma arena, paga a multa desse e faz um contrato melhor. Se conseguir algo melhor, dá de verdade. E quem vai dizer que esse aí, de repente, não cobre. Exato, de repente, se conseguir algo melhor, tudo bem. Esse aí comprou um direito, ele comprou um direito. Na atual Vila Belmiro. Na atual, ou seja, se tiver um estádio novo e a Vila Belmiro permanecer, o Santos pode ter dois no meio. Então, não vejo como algo negativo. Eu acho também, eu acho que até o fato de o estado ser novo ou velho, pondera-se muito pouco quando o cara vai botar o dinheiro dele nisso. O que ele vai ponderar é se esse estádio aparece ou não aparece na mídia. É isso que ele pondera. Claro que se aparecer com elogios é muito melhor. Mas eu acho que a Vila, ela tem essa mágica que o Chelsea falou. Um detalhe para vocês, eu vou contar para vocês. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e consegui trazer um amigo meu, belga, aqui para o Brasil, para visitar aqui. Na verdade, era meu patrão até lá nos Estados Unidos. E ele foi jogador de futebol. E quando ele era moleque, o Santos jogou contra o Anderlecht lá, que era o time dele, e ele, quando o moleque, foi ver. Ele entrou na Vila, foi até no dia que teve a abertura dos Jogos Abertos na Vila. 2015. Eu levei ele para conhecer, ainda não tinha nem o Memorial das Conquistas. O cara entrou na Vila Belmiro e começou a chorar que não parava. Ele ficou, eu falei assim, se eu falar para o meu pai, pena que meu pai já morreu, se eu falar para ele que eu estou aqui na Vila, falando até em inglês, né? Mas ele ficou, que eu até mesmo, eu nasci do lado da Vila Belmiro, nasci na Beneficiência, mas a magia, esse glamour que tem o local, que às vezes a gente, por estar ali do lado, não percebe, e que o cara que vem de longe, estrangeiro, percebe, é que eu acho que é isso que, enfim, não sei, eu acho que as pessoas que vão investir e colocar o nome deles do lado, acho que eles ponderam muito isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.